Oi, gente linda do meu canal. Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito, muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vamos direto logo que ao assunto. Tô falhida, gente. É isso. Hoje a gente vai falar sobre o dinheiro, né? Porque também a gente tem que gravar as qualidades e também os defeitos do ser humano. Então, eu fui falha, vou compartilhar tudo com vocês, porque sempre dei dica pra vocês guardarem, sempre dei dica pra vocês economizarem. Enfim, mas também já falei a diferença de economizar e de minimalista aqui também, né? Só que eu não sou minimalista. Eu economizei pra conquistar minhas coisas, mas também fui, fiz o que não era pra fazer, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe muito ele e faça parte da minha família, que hoje o vídeo tá muito, muito... Não, não tá muito legal, né? Porque como eu falei pra vocês, acabei com todo o dinheiro. Primeiro... Ai... Bora pro vídeo. Mostrando a minha realidade, tá bom? Isso pode acontecer comigo, assim como pode acontecer com você, daí do outro lado, se perder todo o controle, se perder todo o foco. Enfim, gente, eu vou falar tudo o que aconteceu comigo. Pra quem me acompanha aqui, desde sempre, sabe que eu já venho fazendo economia, já, ó. Põe a tempo. Já teve um vídeo que eu mostrei já em quanto eu tinha... O valor que eu tinha conseguido. Enfim, com o tempo foi crescendo mais esse valor, que eu não vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Mas quem me acompanha sabe, sim, que eu já consegui juntar um bom dinheirinho aí em um tempo aí, né? Com o cofrinho, enfim, com várias coisas que eu fiz pra conseguir esse dinhoque um tempo pra cá. Eu fui perdendo o foco, né? É... Porque, assim, eu tenho um sonho, se Deus quiser, pra realizar. E aí, eu tava, assim, juntando essa economia aí pra tentar realizar essas coisas, né? Só que aí, já foi desandando tudo, tudo, fui perdendo o controle, fui tirando, fui tirando, fui me empolgando, fui me empolgando. É o poder da mente, é aquilo que eu passo pra vocês. Se a gente não falar pra nossa mente que não pode, não pode, não pode, É... Ela vai entender que não pode mexer. Mas se você começar, ai, eu tenho ali, ó, vai dar pra fazer isso aí hoje. Então, vou lá tirar. Aí, você pega, tira a primeira parte. Ai, eu quero tal coisa ali, vou comprar correndo. Eu tenho... Não, eu vou tentar apagar aqui de um jeito. Se não der certo, eu tenho ali aquele negócio pra me socorrer. Vocês entenderam como foi mais ou menos? Mas... Então, isso tudo foi acontecendo comigo. Eu fui comprando, 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 comprando. E não vi que eu tava fazendo uma bola de neve. Hoje que eu venho gravar, a minha cachorrinha começa a comer. Ê, filha! Engasgou? Cuidado! Gente, a minha cachorrinha tem 10 anos, vai fazer 11. E, às vezes, ela dá uma atrapalhada aí pra comer. Mas, enfim, voltando. Então, eu comecei a perder o foco de tudo. A esquecer, realmente, o que eu tanto desejo. O que tanto o meu coração queria. E fui comprando, fui comprando, fui comprando, fui comprando, tá, gente? E ainda vai chegar até mais coisas aqui em casa que eu vou gravar pra vocês. Que eu comprei. Não me arrependo de ter comprado, tá? Só que eu acho que eu saí do limite do que eu poderia fazer. Era pra eu manter ali o meu foco, tudo que eu anotei, tudo que eu fiz durante anos ali era pra deixar ali. Mas, como eu falei pra vocês, o ser humano, ele falha. Eu sou ser humana também. Às vezes, a gente erra e aprende com os nossos erros, tá? E eu quero passar pra vocês que nunca, nunca é tarde pra recomeçar. Já que eu errei, dessa vez, né, acabando com todo o dinheiro, com tudo que eu tinha aguardado, com tudo que eu juntei, tá? Mas, como eu falei pra vocês, eu não estou arrependida. Porque eu comprei consciente, vamos supor assim. Fui empolgada, fui, mas eu fui consciente ao mesmo tempo. Porque eu queria comprar aquilo. Mas, nesse momento que eu estava juntando pra aquele outro sonho, não era pra ter mexido. Vocês entenderam mais ou menos? Se a gente tem um objetivo na vida, se a gente tem um sonho, a gente tem que se focar nele, a gente tem que se dedicar nele. Dar prioridade pra ele. E eu não fiz isso. Eu desviei do que eu tanto queria. Mas, enfim, gente, eu vou tentar recomeçar de novo. Vocês sabem, eu não vou nem mostrar aqui, porque tem uma pessoa que vem aqui toda vez, Ah, esse vídeo, esse vídeo. Mas, coraçãozinho pra ti, tá bom? Eu nem li. Eu tô sim com aquele meu cofrinho lá. Tá devagar? Tá. Mas, eu tô colocando tudo quanto é centavinho lá. Tô colocando minha moedinha lá. Porque, como eu falei pra vocês, nunca é tarde pra recomeçar. E eu vou sim recomeçar tudo de novo, até eu conseguir esse sonho que eu quero. Porque, quando eu conseguir, eu quero muito, muito compartilhar com vocês todas as minhas alegrias aqui no YouTube. Alegria, tristeza. Eu podia estar triste agora, eu não tô. Tô sem nenhum centavo? Tô. Mas, é vida que segue. Vamos tentar aguardar de novo. Vou parar de estar comprando, assim, as coisas mais um pouco, pra começar tudo de novo. Aquela prática da ergonomia, aquela prática de guardar, tá, gente? Não quero comentar aqui dentro. Ai, tu dá exemplo. E agora, tu acabou com todo o teu dinheiro. Ai, tu tá... Sim, acontece, gente. É como eu falei, não me arrependi de comprar nada que eu comprei. Ainda vai chegar. Pelo contrário, eu tô muito, muito, muito feliz, tá? Muito feliz. Só que, agora sim, eu vou dar prioridade ao meu sonho que eu tanto quero. Posso aparecer com algumas coisinhas aqui, comprando, talvez? Posso, mas vou sim deixar ali, escondido na continha lá, descanteio, guardado pro grande sonho que eu quero. Eu espero recomeçar, eu espero que dê tudo certo. Eu espero que Deus, assim... Não, vou colocar assim, porque eu sempre contei com Deus na minha frente, sempre Deus me apoiando, sempre Deus me dando força. Então, eu sei que dessa vez vai dar certo, em nome de Jesus, e eu vou conseguir realizar o que eu tanto quero. Vou começar do zero, tá, gente? A gente vem dizer pra vocês que eu vou começar do zero, tudo de novo, mas quero dizer pra gente, pra vocês, que a gente, sim, é falho e nunca é tarde pra recomeçar. Então, vou começar tudo de novo. Me acompanha aqui, tá? Não vou ficar abrindo o cofre todo tempo, porque eu não tenho mais venda, não dá pra estar abrindo. O cofre tá demorando pra encher. O meu cofre é de 50 centavos, um real, né? Como vocês sabem, eu não tenho venda. Eu realmente tô aqui só mostrando meus vídeos do YouTube, vendo se eu bato as minhas metas aí todo mês. Enfim, quero pedir muito o apoio de vocês pra eu começar a juntar de novo e tentar conseguir realizar meu sono, tá? Vamos junto, que vai dar tudo certo. E continue aí no foco de vocês, não se divida o que vocês querem, não se divida o sonho de vocês, não perca a direção, tá, gente? Se é aquilo que você quer, se é um carro, tenta ali focar naquilo, não. Eu tenho que conseguir guardar esse dinheiro pra esse carro. Eu tenho que tentar conseguir comprar o meu sonho, realizar meus desejos, tá bom? Então é isso, vim compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. É isso aí, tá? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe muito esse vídeo. Vem fazer parte da minha família, que eu estou aqui, sim, todos os dias com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui!